Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui para mais um vídeo e eu não sei, eu já estou bem adiantado nele. É um jogo de cobras. Primeiro eu vou mudar meu personagem, né? Eu já tenho esses aqui. Se vocês fizerem, é só escrever cobra, para quem não sabe escrever. Mas depois eu vou deixar o nome para vocês. Faltam esses aqui para eu ganhar e as formas deles também, olha. Tem um de Halloween e eu posso testar todos que quiserem, até o do Halloween. E o nome desse gatinho é Rumi, mas esse aqui, o nome disso é Magia Lumi. Então os nomes são um pouco diferentes dos gatos. Ó, Rumi Solar, Rumi Querida, Rumi Gelo e Neve, Rumi Elfo da Noite. É bem legal, mas eu vou escolher esse que eu mais gostei. Esse é o peixe é pico. É o peixe é pico. É o peixe... É legal. Eu ainda não tenho estilo, mas eu gostei desse, né gente? Vamos lá. E começa assim. Essa é a foto. Tira uma foto para vocês verem, né? Eu sou uma cobrinha. Aí cada vez mais que eu uso, mas eu vou crescendo. Entendeu? Peraí, peraí, peraí. E eu estou crescendo já. Esse tamanho está bom, né? Está muito bom para eu encontrar o segundo já, né? O segundo aqui. Está muito grande, está maior do que eu. Dá para ver, né? O rostinho dele ali. Olha que fofo. Tá, eu vou pegar ele. Agora. Eu não acredito que eu peguei ele. Agora eu perdi, né? Não, obrigada. E eu sempre peço essa caixinha aqui para vocês. Eu acho que propaganda também é ruim. Mas eu não vou cortar, tá gente? Gente, desculpa. Eu saí do jogo. Tá, eu não vou colocar isso porque eu estou jogando, né? Eu quero mostrar tudo para vocês. Todas as coisas são legais. E também tem essa casa doce que é bem legal. Eu já fiz muita coisa nela. Eu já fiz muita coisa nela. Dá para alterar as coisas. É tipo uma fazenda aqui, ó. Tem as coisas para fazer umas coisas aqui. E é muito legal. Eu jogo a maior parte do tempo nessa fazenda. E os nossos bichinhos que a gente já ganhou, eles se colocam aqui, ó. Olha o gatinho. Não sei onde está o cachorro. Quando eu achar o cachorro vai para cima para vocês verem. Eu acho que ele não vai vir. Ah, não. Agora não é o cachorrinho. Aqui, ó. É a rainhazinha. Aqui é um... É legal. Essa é a loja de sorvetes. Eu já fiz ela. Peraí. É bem legal. Aqui eu fiz tipo um jardinzinho. Não tem casa, gente. Eu queria que tivesse uma casa. As casas aí para a gente construir. Mas aqui é um lugar de construir, ó. Eu já tenho muita moeda. Eu estou querendo juntar para fazer essa loja de bebidas. E também tem a loja de bolos que eu vou fazer outro dia. Em outro vídeo, em outra semana. Não sei. E essas coisas também. Aqui eu guardei umas coisinhas porque eu não ia usar. Aí tem várias coisas aqui. Eu não desbloqueei essas ainda. Também vou desbloquear, né? E um aviso para vocês. Tem um jogo que está chegando aí. Para o Samsung. Eu não sei se tem na Apple também. Smoothies 2. Eu já tenho um. Mas... Tenho dois, tá? Tá lançando dois. Mas agora... Ele é novo. Eu nunca tinha visto ele. Se não ser novo... Porque... Tá falando lá. Quando esse jogo... É... Ser lançado... Você pode avaliar ele. Eu disse sim. E tá lá. Eu vou fazer um pouquinho. Mas olha. Eu já tenho bem coisas aqui. Eu estou fazendo o jogo. Eu acho que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho trigo. Então eu vou tampar um pouco de trigo. Metade trigo. Metade maçã. Não é bem isso, né? Mas tudo bem. Então ali onde está faltando... Também tem o morango. Também tem o morango. Que eu ainda não sei que hora vai desbloquear. Olha ali. Tem o milk para fazer. Tem muita coisa para fazer. É muito legal esse jogo, né? Tem um barulhinho também muito legal. Aqui é o moinho. Que eu construí. A padaria. Que aqui tem uma torta para eu fazer. Pedidos. Ah! Também tem pedidos. Tem uma padaria. Que aí eu ganho coisa, né? Mas não dá para eu fazer agora. Porque, sabe? Não dá. A coruja está pedindo... Ah, peraí. Eu ganho muita coisa. Ah, 50 moda. Será que já dá para construir o que eu quero? Tá, gente. Não dá. Acho que aumentou. Não aumentou, né? Eu tirei um print. Até a hora a gente vai descobrir. Aqui é tipo uma cidadezinha. Não é uma cidade. É uma montanha, né? Depois a gente vai desbloqueando essas partes. E faço. Esses baús são muito legais. Não subir para o level 8. Mas eu estou querendo subir. Estou tentando subir para o level 8. Agora que eu vou subir para o level 8. Vai ser agora. Espera aí que eu vou fazer os pedidos aqui. Eles pediram dois pãos. Aí eu tenho que pegar ali os ovos. Eu vou ter que fazer. E logo eu vou fazer mais trigo, né? Porque eu estou precisando de trigo. E trigo é mais... É, você precisa de mais trigo. Porque... Cada vez mais eles vão pedindo um pouco de trigo, né? Mas para fazer a torta eu não vi como... No que faz. Deixa eu ver dois ovos, tá? Então vai ter que nascer o ciclo. Rapidinho. É um minuto, mas dá certo. Enquanto o pão faz ali. Que já está acabando. E essa aqui é torta de maçã. Aí eu disse que precisava de animação. Tenho que já abastecendo essas maçãs, né? Pouca maçã que eu tenho. Eu não queria mais. Tenho que pedir mais. Eu tenho que pedir mais trigo. Tá tudo bem aqui. O gatinho tá aqui quase não. Tá bom. Passeando, ó. Durante. Tá indo para o cinema. Não, ela quer ir para lá. Para a parte que paga. Não, ela tá olhando para o cinema. Não, agora ela quer ir para a parte que paga. Não, se ela quiser sentar. Não, se ela quiser sentar. Não, não. Tá, e o gatinho então ela vai pulando. Yes. O pedido já foi pronto. O trigo ficou pronto. Todos. Todos, todos, todos. Todos eu disse não. Pronto. E um pouquinho de ovo. Aí. Agora o leite tem que fazer com o trigo. E para fazer milk, precisa de leite. Aí. Deu certo. Deu certo, mas pequeno vai dar muito certo. Aqui tá quase terminando o ovo, não dá muito certo. Agora eu vou plantar mais trigo, né? Por quê? Toda hora eu preciso de trigo. Muito trigo, muito trigo. Muito, muito trigo. Amo trigo. Tá, ó. Tá saindo da fábrica de ovos e tá indo pra fábrica de trigo. Tá indo pra fábrica de... Como fala? Leite pra fazer mais leite pra sair dali pra pegar leite. Vocês entenderam, né? Tipo é processo. Por quê que eu tô falando? Precisa de ovo. Então tá tudo bem, né? Mais um panzinho aqui, prontinho. Tá? Vai dar certinho. Eu não posso dar esses ovos. Tá, acho que deu, né? Tá, vai. Tá, tá quase, tá quase. Então vamos pra lá pra... Né, fazer a minha tortinha ali que eu tava pedindo. Ah, não, tirei um ovo. E agora? Ah, não podia ter dado o ovo. Tava... Tá muito ruim isso. Eu não posso pegar o ovo. Eu não posso pegar o ovo. Trouxe tá terminando. Aqui vai nascer primeiro, ó. Uhum! Pronto. Mais trigo aqui pra gente. Tô quase terminando já O leitinho veio aqui pra mim Ligo, pra fazer Porque eu não sei Só vamos fazendo Olha aqui Milk pra quê? Pra fazer isso Sorveteria Tá lá o geladinho dele E mais milk daqui a pouco Eu vou fazer os milks aqui Porque a gente gosta da sorveteria Pra sentar aqui E curtir Olhando pra essa cachoeira linda Tirando fotos É muito lindo isso aqui Um balãozinho pra quem quer aqui E uma sorveteria linda também Eu amei porque O cliente faz bem Dá pra entrar lá dentro pra comer Ou aqui fora Mas eu acho melhor comer aqui Porque aqui é mais bonito E mais legal Mas ai Já deu, já deu, já deu Já deu, já deu Mais leite Pronto Passo aqui Mais um milk Outro milk Não Então Então eu vou fazer Agora minha tortinha Que eu tava pedindo demais Eu não tenho ovo Que fechadeza Agora o milk Tá, milk, milk, milk Agora tá quase na hora Gente Tá quase na hora Que a gente vai pra ouvir E agora Trigo, trigo Trigo precisa de uma moeda Não tem nenhuma moeda Ixi Que difícil isso, hein Por isso que tem que jogar Não é só ficar na sua fazendinha Entenderam? Mas tem coisa que dá Muita coisa Eu nunca vi muito aqui Olha isso Eu posso vender maçã Eu ganho muito dinheiro Como que eu não sabia disso Por que? Eu não fiz isso Eu não sei Por que eu não fiz isso, né Mas e o trigo? Tá, tá Isso é justo Isso é justo Só tem as minhas ferramentas ali Tá quase, gatinho Quase Você vai subir de nível Deixa eu ver Que a gente tem que subir de nível mesmo A gente vai ganhar um palco Cone de sorvete Uma caixa de correios Chão de pedra E isso E mais dinheirinho E também A expansão do lugar, né E mais martelo Tá Expansão é Tipo esse negócio que tem que pagar Mas não é na vida real É dólar Mas só que no jogo Tá vendo o tanto de dinheiro que eu tenho? Então Olha quanto eu tenho que gastar nessa Nossa É muito Vocês tem que ver Quanto que é bom A sensação que você conseguiu O que você queria Evolui Esse negócio Evolui Desbloquei Aê Isso Eu não vou comprar nada Porque eu tava querendo comprar aquilo O chãozinho Eu achei que tava bom Pra eu comprar agora Mas não Eu não vou comprar agora E eu vou comprar depois Porque eu tava querendo essa lojinha aqui Muito Querida Foi agora que eu consegui a lojinha de sucos Fiz ela Três minutos Não tem nada pra fazer Gente Eu tenho muito pouco dinheiro O chãozinho de pedra Não é tão legal A sortinha também não Esse aqui também não Eu não sei O que era O que eu quero fazer Aqui Tipo esse Nossa Eu não sabia O que eu quero fazer Mas O que eu quero fazer Meu Deus do céu Gente Que ótimo 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 Que que é isso Que que aconteceu Fica tudo Vestido Tá Foi Ó Isso aqui ficou boa Amei Essa Tá Ficou muito boa Agora Dá pra escolher Até outros bichinhos Pra ficar aqui Gente O Pimbezinho Eu amo ele É muito fofo Tá Vai Ó Tirei ele pulando Tá Deixa eu sair Do negócio Agora E eu descobri Achei que era Pra fazer Isso Aqui Pera aí Pera que eu vou tirar Essa cerca Aqui Aqui também Tá Aqui Pronto Aqui Deixa eu colocar Aqui Tirar Essa cerca Tá Essa aqui Tá boa Vai Guarda 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 Também Pronto Era isso Que eu achava Que tem que fazer Ó Peraí Deixa eu sair Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê A banquinha Cadê Os banquinhos Que eu quero É Esse Aqui É Esse Aqui Isso Que eu queria Fazer Uma apresentação Isso é muito foco Mas como não tem Tá sem graça Tá Mas tá legal Também Não tem Atualização Agora como que faz Suco Suco de laranja Suco de maçã Eu vendi Todas as minhas maçãs Por que eu fiz isso Porque Tá gente Esse aqui É muito Legal Eu Façam A melhor Parte do tempo Na fazenda Né Então Um beijo Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau, tchau.